Olá, estresse! Sejam bem-vindos a mais um review de cinema, guys. E hoje nós vamos falar do filme Liga da Justiça. Cara, ele acabou de estrear, eu tive a oportunidade de ir na cabine de imprensa. Meu Deus, quase caiu meu celular. Vocês viram um movimento de tensão. Eu fui assistir, mas calma. Vamos falar dele? Puxa a vinheta! Let's do it. All right. Eu fui no cinema e eu vou falar assim. Eu estava animado para esse filme? Não. Eu não estava nem um pouco animado, porque filme de herói é uma coisa que está muito complexa hoje, entendeu? Está rolando muito filme e a gente já acabou vendo muitas dessas histórias. Aqui tem um pouco de diferença, que a gente vai ver ali o Ciborgue, a gente vai ver o Flash, que está legal, entendeu? Mulher Maravilha. Meu Deus, cara, essa atriz rapaz é tipo tenso, assim. Ela é tipo... Ela é tipo um milhão de dez, assim. Você é linda. Ben Affleck, um morcegão aí que está fazendo o Batman. E, cara, esse é um review daqueles que eu faço, né? Eu não vou ficar aqui horas, não sei se falando dos diretores, falando do elenco, dos diretores de fotografia, entendeu? Não, porque é meio que foda-se. Já tem muita gente que faz isso aí, inclusive com muito mais categoria que eu. Então eu vou falar aqui, ó. Seguinte, se você gosta de Liga da Justiça, você pode gostar do filme. Porque a gente sabe que é complexo esse tipo de adaptação, não é tão fácil assim de ser adaptado. Mas, vamos falar do filme. Cara, o filme, ele se resolve. Ele responde as perguntas que tem que responder. Eu achei uma coisa no filme, que eu não vou dar spoiler, mas essa coisa que você vai saber o que é essa coisa, se você for no cinema e prestar atenção nessa coisa que você deveria prestar atenção, se você entendesse da coisa que é a Liga da Justiça, foi um pouco demais, não era necessário, assim, necessariamente necessário. Era legal que isso acontecesse, mas tipo assim, eu achei meio que... Não precisava ser nesse, podia ser no 2. Mas fizeram logo no primeiro, então assim, usaram o hack. Teve cheat ali, para que eles conseguissem vencer a luta ali. O problema da história desse filme é que é uma história que a gente já viu aí. Vou falar dois filmes que vocês viram essa história, tá? Transformers, vocês viram essa história já. No Avengers, vocês já viram essa história. No Thor, vocês já viram essa história. Então é uma história clichê. Ah, Guardiões da Galáxia, vocês viram essa história também. Vocês viram Riddick, vocês já viram essa história também. Caralho, tem muito filme com essa história, mano. Enfim, a história é um clichê zaço, cara. É tipo um clichê zaço, assim, tipo, mano, é clichê. Explorado de todas as maneiras possíveis que você pode imaginar. Tanto que agora fizeram isso de volta com a Liga da Justiça. Você for para o cinema pensando, caralho, eu vou ver um show. Vou ver um espetáculo. Não, você vai ver. E é meio que isso, entendeu? Como é um filme que tem que apresentar o Flash, tem que apresentar o Cyborg, cara. E tem que apresentar o vilão. E tem que apresentar o Aquaman. Que eu acabei de perceber que eu não citei o Aquaman. Que é um pouco feio. Mas é porque meio que ele não interessa. Eu tô acabando, eu confio. Mas meio que é isso, gente. Tipo assim, cara, como eles têm que apresentar muito personagem, nada é fundo. Nada eles conseguem colocar mais profundidade. Se você for assistir no cinema esse filme, o que você vai fazer? Eu vou falar pra vocês na moralzinha. Deleta tudo que você conhece de HQ. Deleta tudo que você queria assistir. E vai, tipo assim, como se você fosse um ermitão da caverna. Que nunca assistiu nada. Formata teu HD mental antes de ir. Porque daí você vai se surpreender com, tipo, uma invasão alienígena. Que eu, particularmente, eu tô sem saco já. Porque tudo agora é invasão alienígena, né? Todo filme agora é invasão alienígena. É tipo assim, precisamos juntar não sei o quê. Porque vai ter uma invasão alienígena. Não sei quem tá juntando umas coisas aí que vai fazer uma invasão alienígena. Eu cansei da invasão alienígena, entendeu? Vamos pra outro planeta. Sai da Terra, diretores. Alô, escritores. Saiam. Saiam da Terra. Vamos fazer coisa lá fora. Essa historinha dos alienígenas invadindo a Terra já deu. Quando chega um momento que, assim, eu não sou muito fã do Aquaman, mas é o Aquaman. Quando chega no momento do Aquaman, eu falo, cara, agora o negócio vai ser nice. Sei lá, deve durar dois minutos a cena que eles mostram Atlantis, guys. E já rouba o troço que ele tinha que roubar pra ele fazer o outro negócio que ia acabar fazendo o negócio. E que o negócio ia dar merda. Vocês estão me entendendo? Você tem que ir pra dar risada. Pra ver. Pá, pum, pá, pum, 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 pá. Pra isso que você tem que ir pro cinema. Se você for esperar, tipo assim, você vai se arrepender. Mas vale a pena pra explosão. A CGI tá boa? Tá boa. A atuação tá boa? Tá boa. A história é boa? Não. Mas meio que não tinha o que eles fazerem. Eles estão juntando herói pra dar porrada. Eles têm que colocar, tipo, um exército alienígena pra eles enfrentarem. Entendeu? E o que é mais triste é porque nem a luta com os alienígenas é super mega foda. Entendeu? Tipo, 3D tá bom. Você não vai sair de lá, tipo assim, puta, que animação ruim. Só que não esperem mais que isso. Eu acho que você tem que assistir filme no cinema. Tem, porque se você não for no cinema, você não vai ter saco de assistir em casa. Você precisa de uma tela grande pra você ver o quê? Pá, pum, pum, pá, pum, shit, pá. Entendeu? Você tem que fazer meio que isso. Não esperem um mind blow. Se você quer assistir o filme e fazer isso aqui, ó. Isso não vai acontecer. Mas o filme se resolve. O que ele se propôs, ele entrega. E assim, tem cena depois do crédito? Tem. Isso é importantíssimo. Você que assistiu esse vídeo, cara, deixa o like aqui, entendeu? Porque eu estou fazendo um serviço de utilidade pública. Você tem que ficar até depois dos créditos pra você poder ver a cena final. Ela vai te deixar super animado? Não. Mas é uma cena que você tem que assistir, porque vai se tratar do segundo filme. Se eu for dar uma nota pra esse filme de 0 a 10, eu dou 6. Porque é ok. É tipo velozes e posteriosos, entendeu? É tipo, nós precisamos salvar não sei quem. Vamos. Pá, pá, pum, shit, pá, pum, 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 pum. Eu tô suando aqui porque Curitiba resolveu fazer 30 graus e não faz sentido nenhum. Me segue nas redes sociais pra gente conversar. Um grande abraço pra vocês e... Eu queria mesmo que o Aquaman fizesse algo no filme.